Hilari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-lari-ê Oh, oh, oh É o baile do Lachinha Pistada no seu alô Hilari-lari-lari-ê Vem, vem! Hilari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-lari-ê Oh, oh, oh É a arca de rei quem sobe Pistada no seu alô Hey! Tá na hora, tá na hora Vem, vem! Tá na hora de dançar Pula, pula, palmas, palmas Sem falar, sem parar A roupa vai pra frente E o peixinho vem pra trás Quem quiser dançar com a gente Quero ouvir! Pode vir o que mais Hilari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-lari-ê Oh, oh, oh A fuma do Lachinha Pistada no seu alô Hilari-lari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-ê Oh, oh, oh Hilari-lari-lari-ê Oh, oh, oh É a arca de rei quem sobe Pistada no seu alô Lê-lê-lê-lê-lê